O que é a grandeza e o valor do efeito espiritual? Através do cumprimento das mitzvot práticas, ou mesmo, eventualmente, através do estudo referente ao cumprimento das mitzvot práticas. No começo dessa carta, ele começou, no começo desse ensaio, ele começou nos falando sobre a grandeza do efeito espiritual obtido através da reza, e que hoje em dia, principalmente, isso é muito enfatizado, etc., porque isso envolve um refinamento do indivíduo, um refinamento das faíscas divinas ocultas na própria alma animal dentro do ser humano, mas depois ele passa a se aprofundar no efeito espiritual maior obtido através do cumprimento prático das mitzvot, especificamente no plano prático, físico. E agora ele continua elaborando esse assunto e ele vai nos dizer que existe mais um aspecto adicional realçado na prática das mitzvot, em termos práticos, como também no estudo das suas alachot, no estudo prático das instruções de como implementar essa mitzvah do campo prático. E nós falamos que existe, ou já falamos anteriormente, que existe uma superioridade disso em relação ao estudo da Toral, mesmo a oração, e isso inclui a meditação contemplativa, ou aquilo que a pessoa é capaz de captar sobre a grandeza de Deus no seu intelecto, ou a partir do seu intelecto também dos sentimentos que ele é capaz de despertar dentro do seu coração, amor a Deus, reverência a Deus, mas nós falamos que tudo isso não se equipara, explicamos que tudo isso ainda não se assemelha, isso não se aproxima do efeito espiritual, cósmico e também individual, que é obtido e realizado através do cumprimento prático das mitzvot. E agora ele vai nos dizer de mais uma vantagem que o cumprimento das mitzvot, em termos práticos, leva sobre, inclusive, os sentimentos mais sublimes a Deus que possamos desenvolver dentro de nós, reverência a Deus, amor a Deus, baseados no nosso intelecto, na nossa contemplação. As palavras do Alter Rebbe ve'odzot, Mais do que isso, além do que já foi exposto acima, Uma vez que esse ensaio, como outros anteriores, ele trata de assuntos místicos, assuntos cabalísticos, e procurando, inclusive, conciliar diferentes passagens mencionadas nos tratados da Kabbalah, que às vezes, à primeira vista, parecem se contradizer. Aqui ele também vai nos esclarecendo, dentro desses conceitos místicos, profundos, elevados, ele nos fala que biruri, esse trabalho de refinamento das faíscas divinas que se encontram nos planos inferiores. Planos inferiores em relação ao mundo da emanação, portanto, os planos inferiores seriam os mundos da criação, formação e ação, mundos espirituais. Nós falamos que lá se encontram perdidas 288 faíscas divinas, que caíram após um processo que antecedeu, que precedeu, o nosso plano atual de espiritualidade, chamado de Olamatikun, mundo da retificação, porque nesse mundo nosso papel é justamente retificar e consertar aquilo que foi resultante da quebra dos vasos, das chamadas luzes intensas que estavam presentes no plano anterior ou superior, chamado Olamatou, mundo ainda caótico, porque havia essa intensidade de luz sem recipientes suficientes para contê-las e comportá-las. De qualquer maneira, ele nos fala que existe esse conceito de birurim, de elevação e resgate das faíscas que estão perdidas pelas três dimensões de Bria e Etzira Asiá. Isso ocorre através de Torá e Mitzvot. Como nós refinamos, resgatamos essas faíscas através do cumprimento de Torá e Mitzvot, em todos os aspectos da nossa existência ou todas as vestimentas da nossa alma, seja no pensamento, na fala e na ação. Mas ele nos diz que isso é mais elevado que voim bexorxá mineran shebada. Ou seja, aquilo que pode se atingir através de Torá e Mitzvot é mais elevado na origem, na sua raiz, na sua fonte original. Espiritualmente falando, isso é mais elevado do que a própria espiritualidade da pessoa em todos os seus níveis, seja no nível de nefesh, diruach ou neshama. Portanto, existem aqui os dois conceitos, mais uma vez, de sujeito e objeto. O sujeito é o Yehudi que vai cumprir Torá e Mitzvot. O Yehudi já é portador de uma alma sagrada. Ele tem dentro de si uma espiritualidade em alguns níveis. Nefesh, ruach, neshama, como já explicamos. Isso também, por si só, já é alguma coisa muito elevada. Porém, ele nos diz que isso não se aproxima à elevação que pode ser obtida e alcançada através do cumprimento de Torá e Mitzvot. Ou mais ainda, esse conceito de resgate das faíscas divinas, perdidas ou ocultas nesse campo de Briá e Etzirá-Siyá, isso se produz essencialmente através da prática de Torá e Mitzvot e não somente através da espiritualidade da pessoa. O que significa a espiritualidade da pessoa mesmo? O que um Yehudi ativar, e mais do que ativar, talvez até esgotar o seu potencial espiritual, meditando e refletindo na grandeza de Deus? E a partir dessa meditação contemplativa, despertando dentro de si sentimentos sublimes de amor e reverência a Deus, isso tem um efeito espiritual? Seja aquilo que a alma alcança através dos seus pensamentos e através dos seus sentimentos, isso também produz efeitos espirituais, isso também alavanca, por assim dizer, um resgate dessas faíscas divinas, perdidas, ocultas. Não, resgate, elevação delas. Porém, ele nos diz, toda essa elevação espiritual que ocorre através do temor reverencial e do amor a Deus, os derivados da meditação do intelecto da pessoa, tudo isso está relacionado com a qualidade espiritual da sua alma, da alma do indivíduo, em qualquer nível que seja, nefeshruach ou nechamau, todos eles. Porém, ele nos diz que esse... Então, se o indivíduo, o Yaudi, através dessa meditação, através desses sentimentos, ele obtém uma elevação espiritual, porém, ele nos fala que aquilo que é obtido através do resgate das faíscas divinas, por intermédio de Torá e Mitzvot, é algo mais elevado do que a própria espiritualidade, que o Yaudi consegue obter, cultivar e elevar através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Isso, baseado, ele nos fala na origem espiritual de cada um desses elementos de espiritualidade. Portanto, ele nos fala que na origem da espiritualidade presente ou a origem espiritual da espiritualidade presente no cumprimento de Torá e Mitzvot é algo mais elevado do que elemento espiritual presente na alma da pessoa, do que se deriva depois, mais tarde, o pensamento na grandeza de Deus e os sentimentos de amor e temor, etc. E aqui ele vai nos dar, na terminologia cabalística, ele vai especificando, ele vai explicar, ou pelo menos mencionar aqui, os níveis originais de onde provém o cumprimento de Torá e Mitzvot e de onde é derivada a alma e sua atuação para estabelecer essa hierarquia, aquilo que mencionou acima, que o alcance e o poder de Torá e Mitzvot são maiores, porque na origem espiritual eles são mais elevados do que a própria alma e, portanto, sua atuação. Ele nos fala na terminologia cabalística que o cumprimento prático de Torá e Mitzvot é derivado dessa combinação do nome de Deus conforme escrita de tal maneira que corresponde ao valor de 63, chamado de SAG, que isso é originário de primiut A, que é derivado de um nível muito elevado, ligado com Keter, etc., um nível profundo elevado de Adam Kadmon, enquanto que isso é o nível elevado de onde se deriva Torá e Mitzvot, enquanto que o Nefesh Ruach não é chamada a espiritualidade do Yehudi, Shekvarnitkenu, aquela espiritualidade que já foi retificada, elaborada, etc., isso está associado à combinação do nome divino que, quando escrita, tem um valor numérico de 45, ali é de Imá, que isso está abaixo desse nome chamado SAG, que foi mencionado antes, associado ao Torá e Mitzvot. Inclusive, esse nome SAG, Samer Gimel, são formas distintas de escrever o tetragrama de uma forma completa, ou seja, colocando por extenso a pronúncia, escrevendo a pronúncia de cada letra por extenso. Então, existem diferentes formas, existem quatro maneiras de ser escrito, e cada uma dessas quatro maneiras tem um valor numérico, mas não apenas uma diferença de como ser escrito e qual o valor numérico que corresponde, mas isso também, essencialmente, reflete níveis distintos de espiritualidade, níveis distintos na divindade. E esse nível associado aqui é o plano mais elevado, chamado SAG, Samer Gimel, está associado ainda com o Lama Tô, com aquele plano original, que para nós é chamado do mundo caótico, porque havia ainda muita luz divina tão intensa que os recipientes não eram capazes de conter e captar isso, por isso isso causava essa luz, essa luz tão forte, eclipsava e causava essa quebra de vasos, por isso esse mundo é chamado ainda de Tô, mas originalmente a espiritualidade, a revelação divina lá presente é muito mais elevada do que a presente no nosso estágio chamado Tikkun, enquanto que o nome Má, esse nome que tem um valor numérico de 45, está associado com o Tikkun, com o plano posterior, mas que também é inferior, é posterior também na hierarquia, então dele é derivado a espiritualidade e da alma que está atuando aqui. Yotse Mea Metzach é a Arábia Alma, e então um se deriva, ele fala dos níveis cabalísticos, de onde eles são provenientes, ou que esse nível associado à alma ele representa apenas um reflexo do brilho da luz divina quando comparado com a luz divina presente na Torá e Mitzvot. De qualquer maneira, esse conceito de Adam Kadmon, o ser primordial, original, isso tem a ver com o pensamento original divino, e esse pensamento divino que abrange dentro de si não só toda a criação, todo o mundo e todos os universos e criaturas, etc., mas todo o chamado Seder Stauschelut, toda a corrente de desencadeamento de energia divina conforme passa pelos quatro mundos, etc. E se fala que desse nível supremo, transcendental, elevadíssimo, que é o pensamento original, que vai dar surgimento, origem, mais tarde, ou vazão, aparição dos mundos, criaturas ainda em plano espiritual, chegando só bem mais tarde no plano físico material, desse nível elevadíssimo se derivam dois tipos de revelações. São atraídos de lá a dois tipos de fluxos distintos, fluxos energizantes, fluxos de energia vital. Um deles é chamado pelo nome de Sag-Samer-Gimel, isso é um valor numérico de uma combinação de tetragrama, conforme dissemos, e esse fluxo que é derivado desse nível chamado Sag, ele é relacionado, como nós falamos, com o plano com o mundo de Tô, que é ainda aquele plano que nós chamamos de caos, porque é uma revelação divina tão forte e intensa que eclipsa, que ofusca. Mas, na realidade, esse plano se constitui na raiz, na origem de todas as faíscas, é de lá que caíram, entre aspas, todas as faíscas, de lá são derivadas todas as faíscas que têm que ser refinadas, que têm que ser reveladas e resgatadas, e restituídas ao seu devido lugar. E como elas são resgatadas, refinadas, através das mitzvot, do cumprimento prático das mitzvot. Enquanto que o segundo tipo de fluxo que é derivado, que emana desse nível elevadíssimo, chamado Adam Kadmon, é um tipo de fluxo que é chamado pelo nome Ma, com o valor numérico de 45, outra combinação do tetragrama, que isso está relacionado já com a luz divina assentada, mas também adaptada, limitada e condensada, da maneira que ela se encontra no nosso plano posterior, chamado de Olama Tikkun, o mundo da retificação. Retificação porque é... ele é o estágio no qual nós procuramos consertar e retificar aquela questão não resolvida do tou, do estágio anterior. Ou seja, nesse mundo de Tikkun, se fala que os recipientes são muito largos, são muito extensos e grandes, mas a luz é escassa. O ideal é obter e atrair as luzes originais de tou, que são luzes muito intensas, e combiná-las com os vasos e recipientes grandes e largos, que existem nesse plano de Tikkun. Mas o plano de Tikkun, de retificação, por enquanto, o que está presente é uma luz ainda diminuta, é uma luz diminuída, condensada e ocultada. Através do cumprimento de Tray Mitzvot, nós obtemos aquela luz inicial, aquela luz adicional, etc. Mas, de qualquer maneira, ele nos diz que a alma do Yehudi e sua espiritualidade em todos os seus níveis nefeshruachun e shamah está associada a esse tipo ao olamaticun, ao mundo de retificação, onde há menos revelação divina e a esse tipo de fluxo que deriva desse nível elevado que é chamado cabalisticamente pelo nome ma. De qualquer maneira, o que nós vemos aqui entre sujeito e objeto, o sujeito Yehudi e a sua espiritualidade, seu nerah nefeshruachun e shamah, é derivado do nível chamado ma, associado com o olamaticun, que está mais abaixo, enquanto que as faíscas que devem ser elevadas e resgatadas, e como elas são reveladas e resgatadas, através de Tray Mitzvot, elas são derivadas do plano mais elevado espiritualmente, o plano chamado sag, originado no olam ato, ou naquele plano original anterior, naquele estágio original anterior, que é chamado mundo do caos, já que a revelação divina lá era por demais intensa. Então, aqui nós vemos que existe uma superioridade espiritual, na hierarquia espiritual, existe uma superioridade, existe uma vantagem das Nitzotsot, das faíscas divinas, que originalmente elas provêm, elas são derivadas de um nível espiritual mais elevado do que as próprias almas. por isso, com isso a gente está entendendo por que aquilo que a pessoa consegue por si só, maneira de dizer, através do seu autoaprimoramento, da sua elevação pessoal, através do seu esforço espiritual, da sua meditação, dos sentimentos que ela desperta e cultiva, isso tem um alcance, até certo ponto, mas limitado, porque isso está associado com o nome má, o plano de ticuna, etc. Já aquilo que está ligado àquelas ferramentas e instrumentos que nos foram dados para resgatar essas faíscas que são mais elevadas na sua origem do que a própria alma, como está aqui no nosso mundo, que essas faíscas, como nós falamos, elas são provenientes ainda do mundo de Tô, onde há uma relação divina imensa. E qual a forma de elevá-las? Qual a maneira que nos foi dada por Deus através de Torá e Mitzvot? Portanto, Torá e Mitzvot têm um alcance maior, conseguem produzir e realizar algo mais que toda a espiritualidade da pessoa, quando a pessoa age, por assim dizer, por si própria. A pessoa se autoaprimora, se eleva, se esforça, mas se não for através do uso de Torá e Mitzvot, a sua elevação, com tudo que a pessoa se esforçar, etc., o seu alcance vai ser limitado. E aqui nós vamos ver que existe até algo que pode parecer um pouco até paradoxal. Por outro lado, através do cumprimento de Torá e Mitzvot, e através do cumprimento prático de Torá e Mitzvot, mesmo que às vezes ele está um pouco desprovido de todo o sentimento, intenção, devoção que deveria ter acompanhando-o, ou mesmo que ele esteja desprovido do intelecto, do pensamento, da consciência, do significado das Mitzvot, etc., da sua grandeza. Ou seja, mesmo quando falta o intelecto, falta a manifestação plena do intelecto ou do sentimento da pessoa, mas através de Torá e Mitzvot, na prática, se consegue produzir um efeito espiritual magnífico, maravilhoso, que a pessoa, por si só, consigo mesma, através do seu pensamento e sentimento, jamais conseguiria obter. Ele nos diz, continuando com a explicação desses níveis cabalísticos, veseus, para tu, isso é o que se refere à Torá, quando nos fala a Torá nos fala dos reis que reinaram em Edom. Edom é o povo, a nação descendente de Esau, de Esav, e isso corresponde às forças do mal, negativas, apesar que Esav, no potencial, ele tinha, ou seja, de forma latente, ele tinha um potencial espiritual muito elevado. assim, explica Hassidut, esse é o motivo por que Isaac queria abençoá-lo, etc. Mas, ele acabou não aproveitando toda essa luz, ou essa luz era tão intensa que acabou queirando os vasos, os recipientes dele próprio, e, na prática, ele acabou agindo e atuando de uma forma negativa. Mas, de qualquer maneira, se diz que na terra de Canaã, que mais tarde seria a terra de Israel, a terra santa, reinaram lá reis de Edom, antes que se estabelecessem lá os reis de Israel, etc. Na Kabbalah, se explica que esses reis de Edom, eles simbolizam a Sefirot, os atributos presentes no mundo de Tô, naquele plano original, quando a gente fala que as luzes eram muito intensas e que houve a quebra em função disso. Se fala que eles reinaram antes dos reis que reinaram entre os filhos de Israel. Mas a palavra lifnei significa não só antes, mas também acima. Ou seja, que esse nível, esses atributos que estão aqui insinuados, indicados na Torá, pelos reis de Edom, eles se encontram e que eles indicam o chamado Olam Hatou, aquele mundo, aquele estágio chamado Tô, do caos, da revelação intensa, muito grande, muito forte, por demais, mas eles são superiores espiritualmente, estão acima daquilo que é obtido pelos reis de Israel, ou seja, pela Sefirot, conforme atuam aqui, os reis de Israel, isso indica as almas que estão atuando no Olam Hatikun, nesse plano, nesse estágio do conserto da retificação. no estágio posterior. Portanto, as luzes de Tô são mais elevadas na sua origem, nós vamos ver mais algumas implicações disso em seguida, implicações práticas que se refletem na nossa vida, na nossa existência aqui no mundo, em função disso, isso prossegue o Alterab nos explicando o Verraim no Tama, esse é o motivo e a razão, inclusive, She'adam Ha'ai, que o ser humano vive, o ser humano se alimenta recorrendo a criaturas dos reinos inferiores, ou seja, o ser humano se alimenta de sais minerais, de vegetais, verduras, legumes, frutas, etc., ou de proteínas que vêm do reino animal, carne, aves, peixes, ovos, etc., então, ele nos diz que aqui existe algo curioso e interessante, o ser humano, ele é considerado no judaísmo um reino à parte, seja que no judaísmo ele não é apenas um animal racional, o ser humano é o ser humano, que está infinitamente superior ao reino animal, mas curioso que esse ser a criatura humana que é o ser mais elevado ele precisa recorrer aos reinos inferiores para se alimentar, para sobreviver e subsistir, então, como ele se nutre, como ele se alimenta, de onde ele extrai vida, vitalidade, o que lhe dá vida aos reinos inferiores, vegetal, animal, alguma coisa do mineral também, o mevarerim bem-má-che-bo-ve-cha-i-ba-hem-le-fiche-hem-missar Então, na linguagem cabalística ele nos diz por que que isso ocorre, por que que o ser humano precisa se rebaixar e recorrer aos reinos que estão abaixo dele, reinos inferiores, para disso extrair e derivar a sua energia vital, porque na realidade esses reinos inferiores na origem, na fonte espiritual, eles são mais elevados que o próprio ser humano. de acordo com aquela regra que se traz que um tijolo que está lá acima da muralha, quando a muralha cai, é derrubada, aquele tijolo que estava mais acima é o que cai mais longe. Da mesma maneira se diz que as criaturas e seres que aqui nesse plano da retificação no nosso estágio Olamaticun se encontram mais abaixo inferiores, é porque na realidade originalmente falando na espiritualidade, na origem espiritual, eles eram mais elevados quando eles estavam no plano anterior ou superior de Olamatou, chamado mundo do caos, eram mais elevados, por isso quando caíram após aquele processo, após aquela quebra dos osos recipientes, quando caíram aqui nesse estágio nosso, caíram num plano mais inferior, mas na fonte e na raiz eles têm um potencial maior e eles são mais elevados e as faíscas divinas que têm que ser resgatadas, que são aquela luz espiritualidade intensa que está oculta, camuflada, escondida, perdida aqui nesse plano mais baixo nosso, onde ela se encontra? Justamente nos planos mais inferiores, nos elementos mais baixos. Por isso ele nos diz o ser humano recorre a essas criaturas porque ao se alimentar delas, etc., ele está elevando através do elemento espiritual pertencente ao ser humano que é aquele elemento má que a gente falou pela Kabbalah, mas quando ele recorre a eles, a seres e criaturas inferiores que eles são oriundos na espiritualidade de Saga de um nível originalmente mais elevado em termos espirituais. Por isso o ser humano que está em um nível mais baixo em origem espiritual ele recorre àqueles seres e criaturas que originalmente em termos de espiritualidade são mais elevados e lá ele procura e busca as faíscas divinas que se encontram embutidas naqueles seres. De qualquer maneira em resumo ele nos falou que a alma do ser humano é derivada é proveniente do Lama Ticun essa energia divina chamada de Mana Kabbalah que está relacionada com o mundo da retificação porque nesse mundo nós temos que retificar resgatar redimir as faíscas divinas que estão ocultas e encobertas que estão aprisionadas nesse campo inferior por esse motivo e razão é que o ser humano desce ele recorre aos reinos inferiores mineral vegetal animal para se alimentar para se nutrir porque dentro deles estão presentes essas faíscas estão ocultas camufladas essas faíscas divinas elevadíssimas que caíram daquele plano elevado supremo chamado Toukaus e o ser humano com sua alma espiritual que está associada a Tikun que é derivada do plano de Tikun de retificação e que se faz presente dentro dele mas enfim com essa força que ele tem com a sua espiritualidade quando ele se alimenta desses elementos do mineral vegetal animal com isso o fato dele comer ingerir essa comida e disso obter vitalidade com essa vitalidade e energia ele vai rezar vai estudar torar vai cumprir mitzvot etc com isso ele está elevando as faíscas que se encontram ocultas nesses elementos do mineral vegetal animal e ele nos diz mesmo o ser humano sendo aqui a criatura mais elevada a criatura primordial da obra da criação isso significa que aqui ele está acima desses reinos como pode ser que ele deriva sua vitalidade sua fonte de vida pelo menos em termos físicos vem dos elementos mais baixos isso que nós falamos que a vitalidade do ser humano a sua força vital vem de um nível inferior o lamaticun enquanto que aquilo presente nesses planos nesses reinos está está originado num nível mais elevado por isso eles têm a força de nutrir e alimentar prover vida para o ser humano agora continua o Alter Ebe nos explicando o Alter Ebe agora vai nos acrescentar uma explicação sobre mais uma vantagem uma vantagem adicional que existe mais uma na Torá e Mitzvot ou seja anteriormente ou até agora nós explicamos a vantagem que existe na origem espiritual de Torá e Mitzvot que tem o poder de resgatar as faíscas que estão originadas em tou no plano original no plano anterior e superior enquanto que a alma por si só com tudo que ela faça pensando sentindo etc vem de um plano espiritual mais abaixo Tikkun nos dá agora mais uma explicação sobre a vantagem de Torá e Mitzvot em relação ao sentimento que a pessoa gera dentro de si seja reverência ou amor a Deus baseados no seu intelecto no seu entendimento da divindade mas ainda além disso diz assim como está escrito na Torá fala o versículo bíblico se referindo ao pedido que Moshe fez a Deus como já comentamos Moshe queria contemplar divindade ele queria captar mais a essência de Deus Deus diz a ele o meu semblante não pode ser visto semblante representa panim está associado com primiúd com âmago com interior isso está relacionado com a essência da divindade então Deus fala para Moshe captar a minha própria essência o meu semblante ou o meu âmago o meu interior isso é impossível para um ser humano pois a parte mais profunda do ser supremo de Deus não pode descer e se manifestar aqui embaixo dentro das limitações não só físicas corpóreas nossas na verdade mesmo criaturas espirituais angelicais ou almas também não são capazes como a gente já viu de captar a essência divina apenas a parte externa por assim chamar da divindade a parte superficial a parte de trás como Deus fala é a Moshe ver a Iteta meu semblante você não vai ver significa a minha essência você não vai captar eu vou deixar você me ver pelas costas entre aspas por trás isso significa que você vai poder ter acesso a algum nível superficial algum nível mais externo que se fala que isso é algo residual resquício os resíduos da sabedoria suprema isso também acaba se manifestando se expressando em forma de sabedoria elevada mas isso não passa de algo residual como sobras que ele nos fala a todo nível elevado conforme ele se encontra na sua essência no âmago no interior ele não pode descer ele não pode ser captado ou se manifestar nos planos inferiores e mais limitados apenas quando aquela luz é divina quando esse nível é camuflado ocultado condensado adaptado por isso daí ele é chamado não semblante mas as costas a parte de trás ou a parte externa então e apenas então ele pode descer ou ser captado abaixo ou pelas criaturas pelos seres abaixo por isso os níveis mais elevados da divindade não é possível atingi-los não é possível apreendê-los e captá-los da forma que eles estão dentro da sua essência espiritual portanto com tudo que o ser humano medite reflita ou mesmo uma pessoa muito sábia inteligente um erudito da Torá e mesmo se concentrando e meditando sobre a grandeza de Deus etc mas como nós estamos falando aqui um ser humano mesmo com o máximo da sua capacidade quem era melhor do que Moshe Arabeino Moshe Arabeino é ser humano que chegou ao ponto mais elevado em termos de espiritualidade em toda a história da humanidade que uma pessoa que um ser de carne e osso pode chegar e mesmo para Moshe Arabeino com toda a sua capacidade espiritual não era possível captar essa essência divina por isso também ele está reforçando esse ponto que tampouco e muito menos nós mesmo através dos sentimentos que nós geramos através do nosso pensamento da nossa meditação e conhecimento divino nós somos e estamos limitados porque a essência divina não desce para esses níveis mais baixos que estão associados à nossa compreensão ou à nossa emoção e aqui vem algo curioso que nós já comentamos algo que parece até um pouco paradoxal Deus fala para Moshe o meu semblante a minha parte profunda você não vai ver sabe o que você sim vai poder ver o que você vai ter acesso a parte externa parte externa parece mais superficial mas essa pelo menos você vai ver ver aí tetahorai ver significa captar a essência não é apenas ouvir não é apenas imaginar não é apenas compreender mas ver ver significa aqui esse verbo quando se fala em ver mesmo que seja aqui apenas a parte de trás as costas mas se trata de captar a essência ou seja quando é possível captar a essência quando se manifesta o lado externo o lado aparentemente superficial ele diz em termos de espiritualidade onde está revelado e manifestado o lado externo no cumprimento de torah e mitzvot no âmbito prático como nós já falamos ou seja onde a pessoa vai encontrar a essência divina como a pessoa vai se aproximar ou vai poder apreender a essência divina ou seja divindade espiritualidade essencial não através do seu intelecto por mais que o seu intelecto esteja limpo puro elevado santificado meditando contemplando refletindo sobre a grandeza de Deus divindade etc não vai ser tampouco através das emoções por mais sublimes que sejam o amor a Deus que ele conseguir cultivar ou o temor reverencial a Deus que ele desenvolver dentro de si não vai ser através disso que ele vai captar a essência de Deus através disso ele pode captar apenas reflexos da divindade mas não a essência onde ele vai poder ver e captar a essência justamente no chamado lado externo superficial qual o lado externo? aquele lado que para nós parece tão simples as pessoas imaginam que eu meditando refletindo em estado de meditação contemplação eu posso chegar a um transe espiritual vou me levar de sobremaneira ou desenvolvendo sentimentos muito elevados que meu coração bata mais forte e eu esteja imbuído e transbordando de sentimento e emoção em relação a Deus com isso eu vou estar tendo uma vivência espiritual muito elevada então vem aqui vem a Torá vem a Hasidut e nos ensina que justamente não até um pouco o contrário justamente através da ação prática que parece uma coisa tão simplória cumprindo implementando na prática a Torá e a Mitzvot que eles representam aqui um aspecto externo aparentemente superficial comparado com o envolvimento que existe quando a pessoa dá o melhor de si do seu intelecto dos seus sentimentos etc mas ele diz justamente onde se capta a essência na parte externa isso que Deus fala para Moshe você vai poder ver a parte externa as costas mas aí você vai poder ver significa você vai captar a essência isso que foi dito que que os resíduos da sabedoria suprema da sabedoria superior se encontram na Torá porque uma vez que a Torá ela representa a sabedoria divina ou seja a chokmah ilah sabedoria suprema como está a chokmah de atzilud então isso é um nível muito elevado que para nós seria inacessível porém conforme essa sabedoria vai se concretizando ou se materializando até tomar corpo conforme ela é traída e revestida nas mitzvot práticas porque as mitzvot são uma expressão da sabedoria e vontade de Deus então quando elas se encontram dessa forma justamente nos resíduos dela porque captar a chokmah a chokmah suprema na sua essência nós seríamos incapazes não seria possível somente quando nós procuramos nos vincular aqueles resquícios aqueles resíduos a parte residual dela isso sim nos é acessível isso sim mas nós podemos nos captar podemos captar e a essência mais uma vez que essa essência desses resíduos está ligada na sua origem a chokmah superior então por tabela nós estamos de alguma forma também nos vinculando a essência da sabedoria suprema a essência da divindade dessa forma que nós podemos dessa forma e apenas dessa forma é que nós podemos chegar a nos conectar a essência divina continua o altar nos diz mais do que isso além do mais e aqui a gente vê que diversas vezes ele vai acrescentando então aqui pelo menos nós já vimos isso por mais de três vezes que ele acrescenta mais um argumento mais uma explicação para caracterizar a vantagem superioridade espiritual que existe no cumprimento prático de Torah e Mitzvot ou no estudo das leis práticas referentes nesse tema mais do que os pensamentos sublimes elevados ou sentimentos profundos e sagrados que uma pessoa possa desenvolver mais do que isso já é adibur me divre chokmai laá e no molido agora ele nos traz mais uma metáfora para nos explicar também esse mesmo conceito de uma forma muito interessante ele nos fala que a fala derivada quando a pessoa fala e expressa verbalmente palavras da sabedoria suprema isso não concebe seja isso não faz nascer coisa alguma isso não procria por outro lado ele vai nos dizer na realidade existe dois tipos de influências dois tipos de transmissões existe uma influência intelectual que um mestre um mentor transmite conhecimento ou sabedoria para o seu aluno para o seu discípulo então ele está transmitindo alguma coisa existe aqui um fluxo de transmissão uma influência está sendo passada e uma influência a nível abstrato intelectual eventualmente espiritual se tratando de uma de um ensinamento de Torá e etc mas isso não procria em contraste a isso existe um outro tipo de influência de transmissão que é aquilo que está expresso e concentrado na gota seminal na gota de sêmen ou seja que também a gota de sêmen ela também é originária ela também é originada ela também é proveniente de uma forma ou de outra do cérebro porque para que ela possa ser emitida é necessário um estímulo e esse estímulo ele começa no próprio cérebro da mesma maneira que para transmitir o fluxo de conhecimento isso vem do cérebro do mestre do mentor para ser transmitido ao seu aluno aqui no ato de procriação também a gota de sêmen ela é em última instância ela é originada também do cérebro seja que há um estímulo no cérebro por parte da pessoa tem que haver um envolvimento para que essa gota de sêmen seja emitida e ela é algo em contraste total a ideia intelectual que o mentor que o professor passa etc isso aqui se trata de algo físico palpável e etc que teoricamente mais do que teoricamente nada tem a ver não é abstrato e nada tem a ver com espiritualidade mas justamente dessa parte que parece externa superficial de algo físico que aqui se concentra numa gota aí está presente algo essencial com uma força imensa uma força de reproduzir de procriar uma força que não existe no pensamento do sábio quando ele transmite o seu ensinamento para o discípulo então ele está usando isso como uma metáfora para transpor isso apenas para pegar isso como como exemplo que justamente em algo externo em algo sem as características abstratas espirituais há um potencial mais elevado e intenso em potencial incomparavelmente superior ou seja é muito importante aquilo que o mestre e o mentor transmite para o seu aluno ele pode encher enchê-lo de sabedoria de conhecimento e etc e esse conhecimento adquirido pelo aluno vai permanecer lá e o aluno pode retransmitir isso para diversos outros e pode elaborar isso então isso é uma coisa muito elevada e ele por assim dizer ele pode fazer a cabeça dos seus alunos ou seja ele pode influenciar impactar a vida deles com seus ensinamentos de forma que isso até influencie nas suas atitudes na sua ideologia e assim por diante então isso é algo sublime porém o poder de procriar de trazer uma nova vida ao mundo então o sábio com tudo aquilo que ele transmite mas através dessa sabedoria intelectual dessa sabedoria abstrata ou até espiritual ele não vai conseguir isso não vai na prática criar algo ou alguém novo isso pode enriquecer agregar valor conhecimento da pessoa mas não criar algo novo já essa gota seminal tem o poder tem o potencial dentro de si de criar uma nova vida de trazer uma nova pessoa ao mundo com tudo com todas as possibilidades com todo o potencial que isso envolve então ele nos diz que em termos espirituais existe também esse conceito ou seja transferindo isso para um plano abstrato e desassociando de todos os aspectos físicos e materiais então ele nos diz da mesma maneira existe aquilo que é chamado de Burma uma manifestação que vem chamando como a fala divina a fala que é derivada que nós falamos como o mundo foi criado através de dez pronunciamentos a fala assim como fala porque é utilizada a metáfora de fala a fala a pessoa se dirige a quem está fora dela também quando se fala de Deus atuando em relação as criaturas ou a criação então se fala que essa energia é simbolizada através da fala divina então ele nos diz existe aquela fala que é derivada da Chochmailá da sabedoria suprema mas essa fala ou seja essa energia divina em forma mais abstrata e inomolida ela não procria enquanto que a tipá justamente uma influência mais externa aparentemente mais superficial por mais que aqui o que vem da sabedoria é algo profundo íntimo etc em contraste a isso a gota seminal é algo superficial externo etc mas ela não do âmago da parte interior da sabedoria suprema mas sim apenas da parte externa dos chamados recipientes ou vasos da sefirot e no caso aqui o recipiente externo da Chochmailá da sabedoria suprema então justo essa parte mais externa superficial ela possui o potencial a força de procriar o Mehavá e ela que produz no caso do que é derivado da Chochmá suprema ela produz a criação ex-nehilo da origem as criaturas a partir do nada e na realidade mesmo nessa gota seminal ou mesmo nessa parte externa a gota seminal é o exemplo transferindo isso para o exemplificado mesmo essa parte externa da Chochmailá dos recipientes do atributo de Chochmá suprema dentro dela está presente e se faz presente também a parte interior a essência da mesma maneira que a gota seminal pode ser apenas um reflexo externo superficial mas ele tem o poder de procriar e quando ele dá origem a uma nova vida então aquela criança ela tem características no seu DNA ela tem características hereditárias e essa criança que está nascendo ou seja muita coisa que pode vir da capacidade intelectual da inteligência do pai eventualmente isso é passado para a criança por mais que isso veio de uma forma externa essa transmissão essa influência através da gota seminal mas essa gota ela contém dentro de si algo também do âmago do interior a prova é que no filho se manifesta também uma grande sabedoria às vezes até maior enfim de qualquer maneira utilizando esse exemplo ele nos diz primeiro vamos entender o exemplo em relação ao ser humano aqui embaixo existe a transmissão de influência abstrata através de ensinamento de sabedoria e etc transmissão de conhecimento quando o mestre transmite algo da sua hormada sua sabedoria para os outros para os discípulos isso é algo muito elevado porém isso não não cria algo novo não tem o poder de procriação diferente disso a influência aquela que é mais física corpórea ou seja através da gota seminal isso tem o poder de procriar de criar uma nova vida e como nós falamos essa nova vida mesmo que essa influência pareça superficial física e corpórea mas ela contém dentro de si também o poder de rohmá do pai da origem de onde veio essa gota seminal nós falamos a criança que vai nascer também vai ser dotada de rohmá de sabedoria e capacidade intelectual etc então o que ele quer nos transmitir com esse exemplo que também também nas esferas superiores da sefirá de rohmá do atributo de rohmá supremo existe existem dois tipos de influência existe aquele que vem como através da fala do mestre para os discípulos ou seja que isso é algo mais espiritual abstrato e portanto não tem não possui o poder de procriação de criar algo do nada justamente daquela influência daquele fluxo que é derivado mais do aspecto externo do chamado recipiente da sefirá de rohmá e não da luz de rohmá não do íntimo do âmago mas do recipiente da parte externa da sabedoria suprema de lá é derivado o poder de criação ex nihilo o poder de criar algo do nada e na verdade embutido mesmo nesse aspecto superficial externo está presente também embutido lá a luz interior da rohmá suprema Beatam diz o alterável motivo disso porque que justamente ou no caso do ser humano justo a influência física corpórea gota seminal tem o poder de procriar e transferindo na esfera divina justo do lado externo é que é proveniente essa força maior como nós dissemos o motivo é porque nela na parte externa justo na parte superficial é onde que pode ser atraída e onde se revela onde é atraída e revelada a sabedoria suprema de Deus aquilo que Deus falou para Moshe o âmago interior você não vai poder ver captar a essência mas da parte externa sim você vai poder derivar e captar a própria essência ele nos diz uma vez que isso é proveniente desse nível essa força que vai dar vazão ao surgimento de todas as criaturas aquilo que vem só de uma forma mais espiritual abstrata ou através da fala como da fala do mestre ou transpondo lá a fala e expressão verbal de Deus entre aspas nisso não está presente ou manifestado o poder criativo o poder de criação que é propriedade exclusiva da essência de Deus onde se revela esse poder de criação justamente na parte externa com tudo isso ele está nos explicando como que através da ação externa ou aparentemente superficial de prática de mitzvot se alcança algo mais elevado do que pode ser feito e realizado através do pensamento e sentimento em contraste a isso aquilo que está presente só no plano verbal ou na fala ou no pensamento mesmo que a pessoa meditar e se concentrar meditando refletindo sobre uma certa sabedoria porém a temática que está envolvida no seu intelecto essa sabedoria essa ideia intelectual que ele está meditando na prática ela se constitui apenas num reflexo que se propaga e se estende algo que vem da essência do seu intelecto do intelecto da sua alma mas aqui na verdade o que está mobilizado é apenas um reflexo em comparação a todo poder intelectual etc e esse reflexo ele apenas se constitui numa vestimenta para a essência do intelecto da capacidade intelectual da pessoa ou seja que é revestida sua capacidade intelectual eventualmente fica revestida nessa ideia intelectual e esse intelecto ele não passa de um reflexo e vestimenta para a essência da alma em outras palavras ele está querendo nos dizer que o intelecto a ideia intelectual em si ainda não representa a essência com toda a grandeza do intelecto e etc mas o intelecto ele representa apenas e tão somente um reflexo da alma um reflexo dos poderes da alma ou uma ideia intelectual específica que a pessoa está aprendendo derivando também isso é apenas um reflexo daquilo que ele pode captar etc o que não ocorre já em relação a gota seminal se diz que nessa gota aqui não é apenas um mero reflexo da essência da pessoa não do ser se fala que nessa gota está presente e atraído junto com essa gota dentro dela parte da essência da alma da pessoa daí as características genéticas hereditárias do DNA presente e assim por diante não só aspectos físicos mas aspectos espirituais aspectos de caráter traços de caráter personalidade etc ou seja tudo isso está presente isso é parte da própria essência e essa essência está concentrada derivada e atraída através dessa gota seminal portanto ela traz também parte da própria essência da alma que está revestida no intelecto da pessoa por isso a pessoa acaba procriando acaba trazendo ao mundo filhos que tem muita semelhança não só física mas também em outros aspectos acaba concebendo crianças que são parecidas com ele porque nessa gota seminal está embutida está investida a própria essência isso é derivado também do cérebro da pessoa mas aqui é derivado do cérebro um pouco da sua própria essência também mais do que aquilo que o mestre deriva do seu cérebro do seu intelecto para transmitir e transferir para os seus alunos em forma de conhecimento abstrato então aqui que está presente a essência ele acaba procriando e trazendo ao mundo filhos criaturas seres que são muito semelhantes a ele porque aqui ele investiu a sua própria essência não só reflexos da sua pessoa seu conhecimento etc seu aprendizado suas ideias não aqui a sua própria essência ele fala que também espiritualmente falando na Kabbalah se fala em dois tipos de união se fala que existe um tipo de união espiritual que é chamada de zivugneshikim traduzindo ao pé da letra uma união como em forma de beijo mas que na verdade se trata de uma união mais abstrata mais espiritual entre as energias as forças divinas atuantes na sefirot e se fala que isso dessa união se dá origem surgem os anjos dessa união mais abstrata espiritual se dá surgimento dos anjos enquanto que as almas surgem e nascem a partir de uma união mais física e corpórea apesar que lá em cima nós não estamos falando não existe físico não existe corpóreo mas é uma metáfora se fala que a mesma coisa beijo pode ser uma expressão de carinho e etc mas ele não procria e apenas com uma união mais íntima corpórea física em todos os aspectos quando se torna uma carne só isso vai produzir uma nova vida um novo ser de carnioso físico material etc da mesma maneira ele nos diz existe um tipo de união de energias espirituais que é mais abstrato e apenas espiritual então ele diz isso ele produz anjos criaturas espirituais mais abstratas enquanto que as almas que vão acabar se incorporando chegando ao plano físico elas são produzidas através de uma união entre essas forças entre essas energias divinas uma união mais palpável por assim dizer mais prática por isso também isso se reflete no serviço e missão espiritual de cada um desses seres o trabalho espiritual dos anjos é um trabalho mais espiritual de contemplação de louvor a Deus e etc por quê? porque eles são originados também de algo espiritual como eles são originados de algo espiritual não está presente neles a própria essência porque a essência apenas um reflexo do ser divino porque a essência onde ela se manifesta como a gente já viu justamente na parte que parece mais externa superficial naquela parte que parece mais mais física palpável mas aí se manifesta a essência por isso as almas que são originadas dessa parte mais superficial dos atributos divinos dos chamados recipientes da sefirot que isso se assemelha na metáfora a gota seminal que é derivada do cérebro então aqui existe se faz presente uma parte da própria essência e a partir disso ele nos diz podemos entender a vantagem do cumprimento da Torah e mitzvot em termos físicos em termos práticos que isso supera a vantagem do que pode ser obtido através dos pensamentos mais elevados ou dos sentimentos mais sublimes porque justamente Torah e mitzvot que estão associadas ao plano físico e prático nelas está presente a essência e através delas podemos captar algo da essência da divindade o que ele está nos dizendo aqui que o nosso serviço mais abstrato espiritual nosso serviço espiritual de meditação na grandeza de Deus ou de despertar sentimentos estimular emoções de amor e temor a Deus isso se assemelha a algo mais abstrato espiritual se assemelha com o serviço dos anjos mas existe algo mais elevado isso isso alcança apenas um reflexo da divindade mas existe algo mais elevado do que isso aquilo que é derivado do plano externo e que isso está associado ao cumprimento prático de Torah e mitzvot e atam mishug deprimiut chabadumahuto veatzmuto shel orpnimi e ino yachol eit galot ela lidei herat keilim davka yordim lemata e motivo disso é que essas revelações elevadas como a gente falou elas não podem ser captadas na sua forma interior o âmago delas de uma forma interior não dá para se captar aqui embaixo através de criaturas inferiores ilimitadas esse lado profundo primiuto rabada parte mais profunda da sabedoria suprema e das outras sefirot aquilo que contém a essência a luz interior e profunda da divindade uma vez que ela não pode ser revelada a não ser através de uma manifestação externa através de uma manifestação superficial como no caso de Moshe meu semblante você não pode ver a minha essência você não vai captar de forma direta mas minhas costas ou a parte externa superficial inferior você sim vai ver vai captar a própria essência mas justo então através do reflexo dessa parte externa dos chamados recipientes da sefirot que isso sim desce para os níveis mais baixos como a gota seminal que se deriva do cérebro do homem como diz o versículo bíblico o meu semblante você não verá Moshe mas pela parte mais exterior superficial externa ou de trás você sim vai poder captar divindade ele nos diz por isso também mas nós falamos que mesmo nessa parte externa no final das contas também está embutida uma parte do âmago da parte interior por isso lá se capta a essência captando um pouco da essência você já está captando toda a essência portanto a parte mais profunda do âmago da sabedoria suprema dos poderes supremos divinos com a essência presente dentro deles ele se revela e só pode se manifestar através da parte mais externa da parte inferior seja quando a chuchma ilah quando a chamada sabedoria suprema ela desce e se reveste naquilo que nós chamamos de como resíduos da chuchma que é aquilo que nós temos na Torah conforme se manifesta para nós aqui embaixo ou através do cumprimento das mitzvot no seu aspecto prático funcional nas coisas práticas conforme estão aqui nesse mundo mas é justamente aí dessa forma que se revela e se manifesta a própria essência em outras palavras aquilo que não podia ser captado de forma direta através do âmago da parte interior divina é justo quando ela é derivada e sai da parte mais exterior ou através daquilo que se manifesta na parte externa aqui ou seja a Torah que nós temos aqui apenas um resíduo que é um resíduo da sabedoria suprema as mitzvot que nós temos aqui envolvem coisas práticas ações físicas envolvendo seres materiais etc mas se fala que dentro disso está embutida a própria essência e através disso somente através disso justamente através disso é que nós temos acesso à própria essência e daí a grandeza e importância sublime que existe na Torah e mitzvot pratica para quem baixa no plano terrestre